Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz, segundo vídeo do dia. Então, antes de começar, a gente sempre pede pra vocês nos ajudarem a chegar aos 6 mil inscritos. Lembrando que tá acontecendo o sorteio dos 5 mil inscritos, do sorteio da camisa que vai acontecer domingo. O link tá aí embaixo pra quem não viu ainda, viu? Domingo vai rolar o sorteio. Já tem mais de 1.400 comentários lá, viu? Quem não for lá e participar, não posso fazer nada depois, viu? Então é isso. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Já deixa o like nesse vídeo aí, que é muito importante pra gente. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente. O assunto do vídeo de hoje são 3 assuntos. O primeiro é uma correção sobre a informação que eu trouxe sobre o garoto da base do Santa Cruz, o Heitor, que foi para o Flamengo. Vou fazer a correção sobre a informação que eu dei. O segundo assunto, o Marcos Martins segue fora do Santa Cruz, segue lesionado. E o terceiro assunto, o Santa Cruz terá 3 reforços importantes para o clássico de sábado. Então, vamos logo pros assuntos. Roda a vinheta aí, vamos começar. Vamos começar falando, fazendo a correção. Vamos fazer a correção sobre o assunto que eu trouxe na semana passada, sobre o garoto da base do Santa Cruz, o Heitor, que se transferiu para o Flamengo. No vídeo, eu disse, baseado no blog Coluna do Flá, que trouxe a informação de que o jogador é da base do Santa Cruz e tal, e que foi para o Flamengo, eu disse, erroneamente, que o jogador saiu do Santa Cruz de graça para o Flamengo. Porém, não foi bem assim que aconteceu, a história não foi bem essa. Inclusive, o diretor de base do Santa Cruz, o Anchieta Torpe, entrou em contato comigo para esclarecer realmente como foi a negociação e dizer como foi o passo a passo, não foi realmente como eu disse. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que ele me falou, que vai ficar mais esclarecido do que eu falando aqui. Ele é o diretor de base do Santa Cruz. Vejam aí o que ele falou. Irmão, é o seguinte, esse atleta se chama Heitor, nasceu em 2008. Ele é um atleta que está completando 14 anos ainda, ano passado tinha 13. Desde os 11 anos, era monitorado pelo Flamengo. Ele veio sobre um acordo com o empresário dele, que se chama Ricardo, que é dono da filial do Palmeiras aqui em Recife, e é o representante dele. que, em comum acordo com o clube e com a família dele, estava emprestado ao Santa Cruz. O que acontece? Com essa idade de 13 anos, nem clube com selo de clube formador, pelo exemplo do Retro aqui em Pernambuco, que é o único clube que tem selo de formação, é dado pela CBF, nem o próprio Retro poderia fazer contrato com ele, ou seja, segurar esse atleta no clube. Então, o que aconteceu? Esse atleta foi para o Flamengo, porque tinha proposta para ir para o Flamengo, para ser alojado lá no Flamengo, a partir dos 14 anos, que é a idade mínima para se alojar. Inclusive, como ele só tinha 13 anos ano passado, a gente sequer poderia alojar esse atleta aqui, muito menos fazer contrato. E aí, por questões de alinhamento com o empresário, conversas e negociação com a família, a gente conseguiu ainda, assim que puder ser feito um contrato, a gente segurar porcentagem sobre os direitos econômicos desse atleta para o Santa Cruz ganhar alguma coisa quando houver negociação com ele. Entendeu? Então, assim, nessa idade, normalmente, qualquer clube que seja perderia, de fato, de graça. Na verdade, não foi de graça. A gente conseguiu manter direitos econômicos sobre esse atleta, que é um ativo, né, para quando puder ser feito negociações. Entendeu? Essa é a história real. Então, corrigindo, né, o jogador não era do Santa Cruz. Ele não era da base do Santa Cruz. Ele não podia nem ter um contrato com o Santa Cruz no momento. Ele é jogador de empresário. O Flamengo vinha monitorando ele, como o Anchieta falou. O empresário dele, junto com os familiares, fizeram um acordo para ele ficar aqui no Santa Cruz treinando. e depois se transferir para o Flamengo. E o Santa Cruz conseguiu uma porcentagem por isso. Então, quero pedir desculpas pela informação que eu trouxe. Porque eu falei como se o jogador fosse do Santa Cruz e tivesse saído de graça para o Flamengo. E não foi isso que aconteceu, como o Anchieta falou. Então, fica aqui o meu pedido de desculpas. E sempre que eu errar alguma informação aqui, vou vir corrigir. Porque aqui a gente só passa a verdade. Então, peço desculpas e a correção está feita. Obrigado, Anchieta, por esclarecer o assunto. O segundo assunto desse vídeo é o Marcos de Martins. Marcos de Martins é um caso sério, realmente. Marcos de Martins foi uma das primeiras contratações do Santa Cruz. Ele foi contratado no ano passado, após o rebaixamento do Santa Cruz. Ele até jogou pré-nordestão contra o Floresta, que a gente foi eliminado. E era promessa de titularidade para esse ano. Prometi a titularidade para esse ano. Mas não foi o que aconteceu. Como eu falei, o Marcos de Martins era a promessa de ser o titular da lateral direita do Santa Cruz. Como vinha sendo na pré-temporada. E estava tudo certo para ele começar o ano como titular do Santa Cruz. Porém, Marcos de Martins não jogou um jogo sequer ainda pelo Santa Cruz. Ele estava bem na pré-temporada. Quando chegou perto da estreia do Santa Cruz, Marcos de Martins sentiu a coxa. Uma lesão na coxa. Foi para o DM e está no DM desde então. Desde o começo do campeonato, Marcos de Martins está no DM. No meio desses jogos aí do Santa Cruz, que vem acontecendo. Até se especulou uma volta dele. Acho que foi contra o Salgueiro, se eu não me engano. Mas não voltou até então. E na última terça-feira, no departamento de futebol do Santa Cruz. Deu um posicionamento sobre a situação de Marcos de Martins. Informando que ele evoluiu no tratamento. Porém, ainda não tem previsão de volta. Disse que ele evoluiu no tratamento. Mas não tem previsão de volta. A gente sabe que Marcos de Martins é um jogador mais experiente. E que a demora para a recuperação é mais lenta. Mas a gente esperava o Marcos de Martins que ele se recuperasse mais rápido. Inclusive o Santa Cruz já teve que contratar o lateral. Teria que contratar de todo jeito. Mas eu acho que a pressa maior foi porque Marcos de Martins não apresentava melhora de quando ia voltar. Então o Santa Cruz trouxe o Edson Ratinho que pode substituir o Marcos de Martins na lateral. Substituir não, né? Pode entrar na lateral substituindo o Italo Melo que também pode entrar de frente. Vai depender do Leston Júnior. Mas o ponto é, Marcos de Martins não tem previsão de volta e não joga o clássico muito provavelmente. Aí o Leston vai ter que decidir se vai colocar o Edson Ratinho que também é um jogador experiente da posição. Mas chegou agora ou se ele vai colocar o Italo Melo que vem jogando todos os jogos desde o começo do campeonato na posição. E ao contrário, né? De Marcos de Martins que não tem previsão de volta. O Santa Cruz terá três retornos importantes para o clássico. Três jogadores também que se lesionaram no decorrer da competição do campeonato pernambucano. Estavam fora dois desde o primeiro jogo contra o Caruaru City e o outro desde o jogo contra o Afogados. Mas os três voltam agora e ficam à disposição. O primeiro retorno, Dudu Mandai, lateral esquerdo do Santa Cruz. Começou a temporada como titular do time, como titular da equipe. Porém, no primeiro jogo, ele sentiu contra o Caruaru City lá em Caruaru e foi substituído por Italo Silva que segue na posição até hoje. Outra posição que o Leston Junior vai ter que decidir se vai manter Italo Silva para o clássico ou se vai dar a vaga novamente a Dudu Mandai que começou como titular. Outro jogador que volta, para mim, a volta mais importante, Matheus Anderson, que vinha fazendo ótima partida contra o Caruaru City lá em Caruaru. Era um dos destaques do jogo até o momento da jogada com o Tiago Costa, ex-lateral do Santa Cruz. Que ele se machucou naquela jogada e ficou de fora dos últimos todos os jogos de Santa Cruz. Desde o primeiro jogo, ele se lesionou ainda no primeiro tempo. Saiu e ficou no DM até hoje, até semana passada, no caso. E voltou a treinar com bola e fica à disposição também do Leston Junior para o jogo de sábado contra o Sport na linha do retiro. E o terceiro jogador que volta, João Henrique, o meia, né? Que não vinha tão bem no time, apesar de ter feito gol contra o Afogados. Mas depois que Matheus Anderson saiu no jogo contra o Caruaru City, ele meio que ganhou a posição de Matheus Anderson, fazendo aquele papel de meia atacante ali. Inclusive conseguiu fazer um gol, mas não é a volta mais importante, mas fica à disposição e pode ajudar também. Então os três jogadores que voltam, Dudu Mandai, lateral, esquerdo, Matheus Anderson, atacante, e João Henrique, meia. Ótimas voltas, principalmente Matheus Anderson. Aí vai ser uma dor de cabeça boa para o Alaston Junior, que vai ter que decidir se vai manter o ataque com Esquerdinha, Matheusinho e Walter, ou vai sacar algum deles do time para inserir Matheus Anderson. Aí uma dor de cabeça boa para ele, ele é o técnico. Eu, particularmente, não tiraria ninguém no momento, porque o time que está aí já está quente, está entrosado, está fazendo gols, não mudaria o ataque agora. Porém, o Alaston Junior está vendo os treinamentos e a decisão é dele, né? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Quem gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado. Tchau, tchau.